A Comissão de Constituição e Justiça debateu sobre uma proposta que define medidas protetivas aos estudantes para o aprendizado da língua portuguesa. A relatora, deputada Paulinha, explicou que o projeto de lei tem o objetivo de garantir o direito dos alunos ao aprendizado do português, seguindo as normas cultas, regras gramaticais e as orientações legais de ensino. O texto ainda proíbe aulas de linguagem neutra na grade curricular. Para exemplificar, a ideia é usar seia no lugar de todas ou todos, a palavra todas, né? Ou no lugar de meninos e meninas, meninx, com um X no final. E o projeto, na verdade, visa proibir isto. O colegiado também aprovou a proposta que autoriza a prorrogação excepcional dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar. Se as contratações não forem estendidas, agentes temporários terão seus contratos finalizados, o que pode prejudicar o trabalho administrativo da PM e exigir uma nova reorganização do quadro funcional. A finalidade é prorrogar excepcionalmente pelo prazo de 60 dias, prorrogar por igual período até o limite de 180 dias os contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Outro texto aprovado na CCJ aumenta o limite de 3 para 4 o número de membros do Ministério Público designados para a função de subprocurador-geral. A mudança será feita para organizar a futura estrutura da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Inovação. A exposição de motivos decorre sobre a necessidade da implementação de órgão próprio de planejamento e inovação como meio de contribuir na construção de modelos gerenciais mais modernos e menos burocráticos.